Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei, gente, agora com uma novidade super legal para vocês que talvez vocês não tenham reparado, tá? Esse post está na página oficial do The Sims Freeplay, tanto no Instagram como também no Facebook, tá? E basicamente é um detalhe que talvez a gente não tenha reparado, que é a mudança dos passos do Sim, né? Tanto do Sim como também do bichinho de estimação. A parte de cima é o antes, como vocês podem ver, eles faziam uma coisa, né? Meio quadrado, meio seguindo o regra, assim, né? Bem certinho, regrado mesmo. E agora eles não têm mais isso, né? Eles agora meio que fazem até uma curvinha, assim, né? Como vocês podem ver, não tem aquela coisa tipo, ah, eu sou um boneco, vou andar igual um robô, não. Agora simplesmente eles andam, assim, normal, né, gente? E é uma coisa que a gente não para para reparar, né? Não para para ver, realmente. E a gente reparou, né, depois que eles postaram esse vídeo. Eu achei muito, muito, muito legal mesmo. Eu vejo o esforço deles, que eles estão, né, tentando modernizar tudo. E esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Ainda mais para um jogo de simulação de vida, né? Os bonecos não ficam andando, né? Tem aquele passo quadrado para andar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Deixem o like e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!